Fala aí rapazada beleza quem fala é o Ninja Manos trazendo mais um videozão aqui insano de GTA Vice City bom bora continuar nossa série imãs e zero último episódio insano vamos aqui no na missão do Ricardo Dias Ricardo Dias parece que vai dar uma treta aí parece que deu uma treta aí meu e a gente vai ter que invadir aí não a gente vai ter que matar todos os caras aqui e o papo e a gente vai ter que matar os caras invadir aqui a mansão do Ricardo Dias mano o porquê isso é acho que é porque ele tava traindo nós né a gente vai matar todos eles aqui mano tem hora que buga cara tá mais rápido que eu eu nem sabia que tinha essa entrada aqui mano o lance tá com a vida abaixo é mano ele quer ir na frente né mano o que é bom? Obrigado. Obrigado. Ele tá ali, mano. Achei certinho. Aê, porra. Eu atiro no Ricardo Dias, mano. Porque eu sei que a missão acaba daí. E a casa vai virar nossa. Meu superfície, Franks! Meu lindo casa! Olha o que você fez, Luiz! Isso é um problema! Eu confio em você, Tommy! Eu ia ter que ter feito! Diga boa noite, Sr. Dias! Oh, brava, mano. Ah, brava. Ah, brava, brava. É a nossa propriedade agora, a monção zona. Nossa, insana, cara. Insana. Mano, tem hora que buga o botão. Eu não sei o que acontece, cara. Buga analógico assim. Ó. Vocês viram? Ó o bug. Ó o bug da analógica. Tá vendo? Não sei o que acontece não, mano. Tá. Troca pra roupa. Bora aqui, mais uma missão, então. Missão do V. Oh, nós temos que redecorar esse lugar. Nós temos que fazer ela olhar mais. Eu não consigo aceitar esse look. O que está acontecendo? Vou pegar aqui a nossa Ferrari. E agora a garagem é nossa, meu parceiro. Respeita. Caramba, tá. Ah, tô ligado nessa missão aqui, mano. Essa missão vai ser o seguinte. A gente vai ter que destruir os vidros lá, né? A gente vai ter que destruir um montão de bagulho lá, tá ligado? Vai ser isso. A gente vai destruir um monte de coisa lá, mano. No lugar. O porquê dele vai destruir eu não sei, mas eles vão destruir. Não, a gente, na real, né? Já que esse carro aqui é rapidão, né, mano? Vamos com ele, então, né? Sem precedências nenhum. Ah, não, mano. Sem precedências nenhumas aí, mano. Vamos com o carro aí. Onde é entrado esse bagulho aqui, mano? Ah, tá. Que entrada, bicho burro. Eu vou destruir esse carro aí. Me! Boa! 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 Bom, agora a gente pode comprar a propriedade lá. Foi isso? Missão para a sede, mano. Missão para a sede, cara. Nada melhor que a gente ir no lugar lá para comprar. Vamos lá, então. Já que essa missão aqui foi bem rápida, a gente tem como a gente ir lá, né? Tomei, filho. Tomei, tenho uma surpresa para você. Estou lá no estúdio com alguns artistas grandes. Por que não você passe a visitar? Você sabe que faz sentido, não? Até mais. O que é o Jemmy Curl? O que é o Jemmy Curl? Olha só, a gente... Ó, tem uma propriedade aqui, então a gente compra mais uma propriedade, meu parceiro. Só que é longe, né, mano? Só é longe, né, meu parceiro? Boa hora, então, mano. Bora lá, então. Ele vai abrir... Como é que fala? Ele vai abrir... Missões. Aquela... Aquela que a gente acabou de... Como falar? Que a gente acabou de fazer missão que o cara falou que a gente pode comprar o lugar lá, né, mano? O lugar... Ah, tá. É aqui em cima, firmeza. O lugar que a gente... Que é pra comprar, ele vai dar missões. Só que eu não vou fazer missão porque é missão secundária. Talvez... Se eu zerar a série depois, mano. É porque, tipo assim, eu já quero trazer o GTA 3 aqui pro canal, tá ligado? Quando eu já terminar aqui a série do Vice City. Então... É isso. E olha, mano, que ficou bonitão o jogo, hein, mano? Ficou bonitão o jogo depois que eu mexer aqui, hein? E deixei, mano. Nossa, ele ficou bonitão, cara. Meu Deus. Não te queima, mano. Ah, moral. Deve ser pra cá, eu acho, hein. Deve ser pra cá, eu acho, hein. Achei aqui o lugar, rapaz. Meu Deus, mano. Os caras não param de ligar. Sonny, lembra-me? Olá, Sonny. É verdade, Sonny. Nós somos amigos. Você nunca me escreveu, você nunca... Por que você quer ser amigo por mais? Estou ocupado tentando sortar as coisas. Você não me deu muito suporte aqui, Sonny. Não é minha culpa, não é? Bem, eu ouvi que você está ocupado, tudo bem. Estou ocupado matando de drogas. Estou ocupado. Estou ocupado. Não esqueça de nós, Tommy. Porque eu posso te assurar. Eu não esqueci de você. Tá bom, beleza. Vamos comprar aqui o lugar. 60 mil, mano. O bom é que a gente toma dinheiro de boa, né? Porque a gente sabe que a gente também pega dinheiro fácil, mano. A gente pega dinheiro fácil. Então tá aí, mas é o lugar aí comprado, mano. O que que é, mano, esse lugar aqui? Sei lá, é um lugar aí, mano. E é nóis. Dá pra salvar aqui o jogo também. Da hora. Bom, vou ficar no vídeo por aqui, mano. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, deixe o likezão, mano. Se inscreva no canal aí. E é isso. Falou e fui. Tchau.